São vários os rumores que apontam que na próxima segunda-feira a Samsung vai apresentar uma espécie de televisor revolucionário. A confirmarem-se as informações que circulam em sites especializados, trata-se de uma TV 8K, que é LED, mas nada disso é rigorosamente novo. O que ela terá de inédito, ou melhor, não terá, é a moldura à volta do ecrã. A Consumer Electronics Show começa na próxima semana e é lá que tudo se irá confirmar, ou não, seja como for, os rumores são tão fortes que o site alemão 4K Filma avança mesmo com o nome dos dois modelos em questão, Samsung Q900T e Q950T. Há também imagens que mostram como serão estes televisores e, de facto, a impressão que dá é que, vistos ao longe, a moldura da tela é imperceptível. Para além destes dados, pouco mais se sabe até ao momento. Na segunda-feira, espera-se que a fabricante sul-coreana as desvende oficialmente. Com sorte, até dirá se é já em 2020 ou só lá para 2021 que serão postas à venda.